Criar designs do zero é muito legal lá dentro do Canva. Mas você já experimentou pegar modelos prontos, designs que já estão pré-moldados pra você trabalhar? Isso aumenta muito a produtividade pra quem vai trabalhar com o Canva ou quem já utiliza a ferramenta no seu dia a dia. Bom, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso intermediário de Canva. Se você não participou das nossas aulas do curso básico, provavelmente você tá perdido aí e tá perdendo tempo também. Então eu vou deixar aqui em cima, em algum dos lados desse vídeo, uma playlist com o curso básico completo. Você pode voltar lá, assistir as aulas anteriores e vir pra cá com a gente pra saber como que a gente chegou até aqui. Se você é novo também, seja muito bem-vindo. Olá, meu nome é Leandro Moschini e aqui nesse canal eu te ensino absolutamente tudo o que você precisa pra conseguir trabalhar com o Canva. E até, possivelmente, ganhar uma grana com isso, combinado? Na aula de hoje a gente vai falar sobre como utilizar os designs pré-moldados e como editar esses designs pra agilizar e aumentar muito a sua produtividade. Então não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu gostei pra que a gente continue produzindo esse conteúdo. E ah, não esquece, se você é ansioso como eu e quer ir direto pro curso do zero ao avançado, fica à vontade. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado de um curso do zero ao avançado pra você que quer trabalhar com o Canva. Combinado? Sem mais delongas, bora pro nosso vídeo, bora pra primeira aula do nosso curso intermediário de Canva. Muito bem, pessoal. Estamos aqui na tela do meu computador e hoje a gente vai entender como nós podemos customizar templates prontos que o próprio Canva nos traz. Bom, pra quem já fez as aulas anteriores, sabe bem a tela que nós estamos aqui. Nós estamos na tela de modelos e é aqui onde a gente escolhe o dimensionamento do design que a gente vai trabalhar. Aqui a gente aprendeu que nós podemos escolher qualquer estilo de design, desde trabalhar uma apresentação, até trabalhar um post pra Instagram, uma capa pra LinkedIn. O Canva hoje suporta os mais diversos tipos de dimensionamento, bem como permite que vocês façam um dimensionamento específico. Então, se você quer criar um design com dimensionamento específico, você vai clicar aqui em criar um design e vai escolher um tamanho personalizado e vai colocar a largura e a altura dele aqui. Bom, mas não é esse o nosso tópico de hoje. Nosso tópico de hoje é falar sobre esses modelos, mas entender como eu posso trabalhar um layout já existente. O Canva tem uma ferramenta fantástica que é a disponibilização de templates pré-moldados. E pra que isso serve? Isso serve pra um designer que está trabalhando com vários tipos de produção ao mesmo tempo. Ele já vai dar algumas ideias, algumas sugestões de trabalho de templates pré-formatados, onde esse designer vai entrar ali e vai fazer alterações. Então, a ideia já vem pronta, vai agilizar o processo de produção de designs e isso vai agilizar muito no final do dia o trabalho desse designer. Bom, como é que isso funciona? Você pode fazer isso de duas maneiras. Ou você pode vir aqui pelos modelos, na aba de modelos e escolher um design que você queira trabalhar. Ou, por onde eu prefiro, clicar aqui em cima em criar um design e escrever exatamente com o que você esteja trabalhando. Vamos imaginar que hoje a gente vai trabalhar uma thumbnail. Pra quem não sabe, thumbnails são essas capas do YouTube. E vou imaginar que a sua demanda, a sua criação, vai ser criar uma thumbnail pra uma hamburgueria. Então, como é que eu faria isso? Eu vou clicar aqui em buscar, vou escrever YouTube e eu vou clicar em miniatura pra YouTube. Porque é esse o tamanho que a gente trabalha pras capas. Então, vou clicar aqui em miniatura do YouTube e vocês já vão ver que ele vai criar um design no tamanho de uma thumbnail para YouTube. Tá certo? Bom, abrindo esse design, vocês vão ver que ele vai estar aqui em branco. Ele é uma folha em branco. E a gente aprendeu nas aulas anteriores que eu posso criar esse design do zero. Eu posso adicionar elementos aqui. Vou imaginar que eu quisesse criar pra uma hamburgueria essa capa. Eu vou clicar aqui em elementos, vou procurar um hambúrguer. Eu vou adicionar esse elemento do hambúrguer ou uma foto de hambúrguer. E vou aplicar isso no meu design e vou começar a trabalhar ele do zero. Maravilha! Se você é um designer que gosta de trabalhar do zero, não tem problema algum você vai poder produzir dessa maneira. Porém, existe essa maneira mais fácil e que vai aumentar muito a produtividade. Que é através dos templates, dos designs pré-moldados do campo. Como é que eu faço pra acessar isso então? Eu vou clicar aqui na minha aba no menu esquerdo em design. E eu vou fazer o mesmo processo. Vou procurar aqui, hamburgueria. Cliquei aqui em hamburgueria. E olha só. Ele já me dá algumas ideias de modelos que eu posso aplicar no meu design. Então, eu já não preciso mais trabalhar do zero. O que eu vou fazer aqui? Vamos imaginar que eu gostei desse template. Esse que tá aparecendo aí no primeiro ícone do Canva. Vou clicar e eu apliquei ele aqui dentro do meu design. Eu já não preciso mais criar do zero. Aqui eu vou fazer as edições. Vou imaginar que o meu vídeo sejam 10 dicas para fazer hambúrguer. Que é o nome inglês que tá aqui, mas vou mudar pra português. Então, 10 dicas. Vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui. Para fazer hambúrguer. Olha só. Em pouquíssimos segundos eu fiz um novo design. Posso aqui depois diminuir pra que fique mais adequado com o enquadramento. Posso colocar aqui em cima que o nome do meu canal é Ambi João. Aqui embaixo eu posso colocar o meu site seguindo o modelo como a gente trabalhou. E eu posso fazer qualquer tipo de edição aqui. Inclusive de cores, eu posso alterar as cores da fonte que a gente já aprendeu em aulas anteriores também. Eu posso jogar elementos mais pra trás ou mais pra frente. Eu posso centralizar eles. Posso fazer alteração. Bem como um design do zero. Qual é a diferença aqui? A diferença é que eu consigo fazer essa edição muito mais rápida. Eu consigo trabalhar esses templates muito mais rápidos. E aí você pode estar pensando aí. Mas Leandro, beleza, hamburgueria é fácil. Mas o meu nicho de atuação, eu trabalho fazendo capas de YouTube para psicólogos. Maravilha. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui nos modelos novamente no meu design e vou escrever psicologia. Olha só. Ele já vai me dar todas as ideias de modelo relacionada à psicologia pra você poder editar. Então é o mesmo processo. Vou clicar dentro do modelo. Eu posso escolher em adicionar uma nova página ou substituir a que eu estou trabalhando. E ele vai alterar tudo aqui pra você. Tudo isso eu posso fazer com pouquíssimos cliques. Depois eu só vou vir aqui. Vou fazer as alterações. Imagine o seguinte. Que você quer alterar essa personagem que está aí na capa. Eu posso simplesmente clicar no elemento. Dar um delete. Vir aqui nos elementos. Procurar uma foto de outra pessoa, de uma outra psicóloga. E fazer as alterações e inserir ela aqui no meu design. Vou aqui só pra mostrar pra vocês. Tirar o fundo dessa foto. Vou adicionar ela a esse design aqui. E já vou mudar aqui. Como, por exemplo, 10 dicas de psicologia, por exemplo. Posso adicionar aqui e mudar o texto que eu tenho nesse design. Vou apagar esse outro elemento. Vou arrumar ele aqui. E olha só. Eu tenho uma capa completamente diferente em pouquíssimos segundos. Então isso significa que você vai trabalhar com muito mais produtividade. Fica muito mais fácil trabalhar quando você já tem templates pré-moldados. Templates prontos aqui. Mas, vou imaginar um outro cenário. Que você não esteja fazendo capas pra YouTube. Meu Deus do céu, Leandro. O que eu faço? Simples. Ao invés de eu clicar lá nos modelos e escolher uma miniatura pra YouTube. Imagine que você esteja trabalhando aí com Instagram, por exemplo. O que eu vou fazer? Vou clicar de novo em criar um design. Vou escrever Instagram. Vou procurar aqui o que eu tô criando. Então, posso estar criando um story. Eu posso criar um post. Eu posso estar criando uma foto de perfil. Vou imaginar que eu esteja fazendo um post pra Instagram. Aquele quadrado. Certo? Vou clicar aqui. E olha só que interessante. De acordo com o dimensionamento. Ou seja, o modelo de design que você tá trabalhando. O próprio Canva já entende os modelos que você tá trabalhando. Então, ele já não vai mostrar aqueles modelos que foram construídos pra thumbnail de YouTube. Ele vai mostrar aqui posts com o modelo de Instagram. Vamos voltar lá no nosso exemplo da hamburgueria do seu João. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever hambúrguer aqui no design. E olha só. Ele já me dá ideias de design que se aplicam no formato que você tá trabalhando. Então, o próprio Canva entende o que você tá trabalhando de acordo com os designs. E eu posso navegar aqui nos estilos que ele tem dentro dos designs que ele me disponibiliza. Então, eu poderia aqui, em poucos segundos, criar um post completamente novo pra hamburgueria. Isso facilita muito. Pra quem trabalha como designer e principalmente pra Instagram, sabe que a gente cria diversos e diversos designs diariamente. Então, se você for começar todos eles sem nenhuma ideia, o criativo, ele tem um limite, né? Então, aqui vai facilitar pra que você crie designs profissionais em pouquíssimos segundos. E pra quem tá começando a trabalhar com Canva, já sabe a diferença que faz ter um efeito visual numa capa pra YouTube ou num post pra Instagram. E você não precisa ser profissional pra fazer isso. Olha só. Eu quero criar um post profissional pra hamburgueria. Eu clico aqui. Sem muito esforço. Se você assistiu as aulas anteriores, você vai ver que a gente só vai precisar alterar os elementos aqui pra criar posts completamente novos. Tá certo? Então, espero que esse conteúdo tenha sido muito válido pra vocês. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, pelo amor de Deus, você tá perdendo muito tempo. Se inscreve aqui no meu canal. E você vai ficar por dentro das nossas aulas todas, as segundas e quartas. E aprendendo algo novo pra você impulsionar o seu negócio ou pra você trabalhar com design. Combinado? Então, eu te vejo nas próximas aulas aqui do nosso curso de Canva intermediário. E lembrando, tá gente? Um último detalhe. Se você ainda não assistiu o curso básico de Canva e tá perdidaço aqui, lembre-se. Clica aqui na descrição desse vídeo que você vai ter um link que vai te levar lá pro nosso curso básico de Canva. Combinado? Eu te vejo nos próximos conteúdos. Um forte abraço. E tchau. E tchau.